O estudo de como a forma que seria feita da construção, eu levei três dias pensando. Fiz umas longarinhas todas em zigue-zague, entendeu? Depois fui compondo ela como se fosse uma escama, que a gente chama de escamada, uma sobre as outras, entendeu? E deu essa forma. Olha aqui a estrutura, olha só. Tá vendo? É um em cima do outro. Então, eu tô entendendo, tô entendendo. Um em cima do outro. Quinze partes, mais em três partes cada um. Ela vai ser desmontada ainda inteira, os pedaços, ou não? Serra lá em cima e dá um tom. Tô usando película, por incrível que pareça. Com cor, 250 anos. As mesmas lentes pra ver de perto e de longe, sem precisar trocar de óculos. Tá ficando legal, Débora? Acho que você podia dar uma coisa assim, uma coisa é ruim e a outra é boa, sabe? Fazer um desenho, desenhar um pouco mais a coisa, brincar um pouco mais com o texto. Vamos fazer uma? E aí eu vejo, a gente vê junto. Você parece que tá se contendo um pouco. Solta essa franga aí, mas se precisar a gente corta. Você parece como que você tá dando uma dica assim pra uma amiga. Experimenta tal coisa, não sei o que, sabe? Faz som, vai câmera. Marca. Ação! Oi? Não tá me reconhecendo? Ah, já sei. Você tá usando óculos só pra leitura. Agora sim, né? Não deu. Tava ótimo. Ah, mas porque eu tinha, eu não deu, né? Mas tava ótimo, Débora. É isso aí. Caminho aí. Você é muito boa, muito engraçada, entendeu? Enfim, acho que isso aqui na tua boca pode... Eu acho, pelo menos. Tá certo, eu vou fazer. Experimenta as lentes progressivas Royal Lux. As mesmas lentes pra ver de perto e de longe, sem você precisar trocar de óculos. É a sua visão sem limites. Experimenta, é incrível. Tô. 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 Legenda por Sônia Ruberti